Começa com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente ficou maior a tua Não tá sobrando apelo Voltando em frente Desculpa, cê não entendi Tá demorando pra ficha Aí Aí E você com esse cabelo preto Sorrindo sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias Tava tudo perfeito Nunca soube, elas não me lembravam Mas só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisa pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi E não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado Uma última vez Não ter te olhado outra vez De cara acordada Até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer E eu vou dizer E eu vou dizer E eu vou dizer Que cara acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer E eu vou dizer E eu vou dizer E você ainda é tempo E você ainda é qualquer hora Fechou em pensamento Se sabe eu vou agora Aê galera Beleza É um prazer E hoje é um trabalho também A tecnologia está de primeira Valeu Bom, já vou chegar perguntando Quanto tempo de dupla Como é que surgiu a dupla Pessoal que não conhece Pra poder conhecer E saber um pouco Da história dos meninos Começa aí, parceiro Eu acho que é nove anos quase, né? Vai fazer nove anos agora Em dezembro É, quase nove anos E ainda não temos nem um filho, né, parceiro? Não temos, seu pai A gente não consegue Será que é? É terrível É, tá vendo? Olha o tamanho da pancinha aqui Você sabe que isso aqui é Calo de balcão, né? Bom, então A gente começou Há oito anos e meio atrás E graças a Deus Estamos até hoje aí E batalhando A gente não leva Não investe muito Por causa que a gente Tem o nosso serviço Particular, né? Então pra gente Sair do serviço É É meio Meio complicado, sabe? Então É difícil É difícil Porque o pessoal de música Pra gente é um hobby, né, parceiro? A música é um hobby, sabe? Sempre foi um hobby Se chamar a gente vai Se for pra dar PT A gente vai também, né, parceiro? Não fura Mas Deus abençoe E aí É difícil Hoje em dia também A dupla o tanto tempo Hoje em dia Fazer dupla é rapidinho, né? Montar uma dupla É dois paletes Chacoalha e um árvore Já caiu uma dupla lá Que nem um árvore Fala E pra separar também É, pra separar Vai fácil ainda É verdade Mas vocês estão de parabéns Desejo sorte E sucesso Como sempre E a gente fica A gente fica assim Não tem uma passada maior Que a perna, né? A gente fica Sei que se aí Vou estourar ou não A gente não tá com pressa, né, parceiro? A gente formou a dupla Tem só 20 anos pra pagar na sua casa Deixa a vida me levar A gente formou a dupla Não foi pra A gente não formou a dupla Porque a gente era cantor A gente era amigo Antes, né? Aí depois Como ele começou a cantar Eu, depois de um ano Aprendi E aí eu comecei a cantar também Legal Fazer o quê? Pra andar junto com ele Tinha que cantar, né? Pra continuar amigo Pra continuar amigo Então mostra o quê que é essa amizade aí Virou Qual que vocês querem fazer aí Fazer mais uma moda pro povo Simbora, né? Vamos mandar aí Sai Casa Amarela aí Simbora então Me olhou aqui Décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho denunciar É culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu suspeito Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Sobrei no plano Querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro Preto na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando uma real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Seu vigilante tá Mandando uma real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui Décima vez Tô passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho denunciar A culpa é dela De ex-namorado Não vale a pena eu Ficar passando mal Não vale a pena eu Mas mais de um mês Mas mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha nós aqui E olha nós aqui Na terra da larga É isso aí Quer ver quem tá com nós Aqui ó Adriano, o Lius Já mandou um abraço Pra todo mundo Que tá aqui Eeeh Adri Esse Adri é fogo O Lius ficou com medo Adri Vamos falar pra vocês O Lius Wilson Cardoso A Larissa Zótio É assim Fala estilo Zótio Zótio Bruna Guerreiro Alessandra Silva Lúcia Falck Tauane Souza A Simone Santos Nogueira Ô Rogerinho Você sabe onde que eu tava Um pouquinho antes De chegar aqui na live Lá na casa Da Simone Santos Nogueira Entregando o pote de bala Que você sorteou Semana passada Ela mandou uma bala Também Agradecimento Mandou Na casa da Simone Santos Nogueira E da Franciele Nogueira Levando o CD E o copo Que na primeira live Ela tinha ganhada A mãe e filha E é isso aí Sandra Lima Lá de Ixaporã Tamo junto gente A Meire Duarte Quero agradecer aqui também As profissionais O Fernando Cozzola Dos Cabeçando Que tá acompanhando a gente Luiz Destile O nosso querido Rogerinho Souza O Marlon Produção Banda Perfil Aí E agradecer demais A esses parceiros aqui Primeira dupla Eu convidar aqui Nessa live Tinha que ser Danny Donis Eu que agradeço A gente agradece você Pelo convite aí E tenho certeza Que vamos vir mais vezes Tá bom? Com certeza Não só a gente Mas tem várias duplas Aí Tem muito caboclo bom Que vai fazer uma bagunça Aqui rapaz Com certeza Lembrando que Quem compartilhar Essa live Depois Hoje mesmo Vou estar sorteando Cinco ovos de Páscoa Esse aí Como é que chama Esse desenho Procurando a Dória Procurando a Dória Vou estar sorteando Cinco ovos de Páscoa Desse Procurando a Dória Quem compartilhar Já está concorrendo Depois eu deixo Nos comentários O nome de quem ganhou Beleza? E também vou estar Sorteando outras coisas Aqui Agradecendo os parceiros Nós falou da Bala de Coco Da Cíntia Então tem a Bala de Coco Recheada Melhor de Marília Você vai encontrar Pelo 997242729 Fala com a Cíntia E vamos sortear Hoje também Bala de Coco Opa A doce é boa Tá vendo Essa adega De vinho aí? Quem compartilhou Quinta-feira passada Vai ganhar ela hoje Não pode adiar Para você não A semana que vem Tá vendo Essa cadeira aí Do lado? Isso aqui Quem compartilhar Essa live Até quarta-feira Vai estar concorrendo Um banquinho desse aí Olha que beleza Lá do Móveis Rústicos Ferrari Eu pensei que era Decoração aqui Não, você tá vendo Esse painel aqui atrás? Eles que fizeram Para nós também Lá no Móveis Rústicos Ferrari Que você pode estar Pedindo orçamento Encomendando pelo 996531673 Faz orçamento Lá com o Ferrari Olha que legal Lá tem Lista também Aquele óleo de De beroba Deve ter Meu pai Você tá precisando Pra passar Um pouco na cara dele Alguém quer Levar meu parceiro Também Vamos surtir A ele também Segundeiro Hoje em dia É fácil de achar Né? Gente, aqui na cerveja Não é água Viu? Aqui não tinha copo Aqui Não tinha Bom, vocês querem ir de moda Vão de moda Que nós já falamos demais O povo quer ouvir moda Vamos mandar aqui Da nossa amiga Dona Maria Eu gosto de cantar Dona Maria Vamos cantar Dona Maria Simbora, Débio? Simbora Vamos fazer juntas Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Vai lá, Ortega, Paché Senhor! Aô, Rogério! Desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Vai me desculpando a ousadia Aí, bonita Bom demais Bom demais Melhor, eu nem percebo Parabéns aí pra vocês Bom, vou agradecer meus parceiros da JJ Ranch Ali na Mal, Noel Miller 108 Qualquer coisa vocês mandam um whatsapp Lá pros meus amigos da JJ Através do 98860855 Hoje nós vamos sortear se tá precisando Como é que fala, rapaz? Que o cara vai dar pra nós sortear lá da Brenner Car? O pincel É carne? É carne? É uma... É um carro É regular... Tá precisando regular o bico aqui? Não O meu parceiro faz limpeza de bico aí Galera que quiser Eu vou fazer uma limpeza de bico Hoje nós vamos sortear a limpeza de bico Tô fora Pra quem precisar aí Se tiver precisando Se eu não passar nós sortear uma troca de óleo, rapaz O pai do céu Vai precisar trocar o óleo nos dois sentidos Agradecer também aos corintianos aí Vai, Corinthians Vai, parceiro aqui É nóis Parmeira e Corinthians da final Aqui, ó Corinthians Bom, quem quiser ir lá regular como é que chama Dá uma lubricada no... Uma limpeza de bico, né? Limpeza de bico Como é que chama? É lá na Brenner Car Brenner Car é ali na Reinópolis 95 Nosso amigo Matheus O 997692160 Fala com o Matheus Hoje nós vamos sortear esse negócio do bico aí Que eu esqueci como é que fala Limpeza de bico Limpeza de bico Beleza Uh, frio A Lima e Massi Sortiu Semana passada Acho que foi o irmão de Stile Ganhou, Stile? Uma camiseta Tá, o Anny ganhou Uma lingerie E quem quiser Tá conversando lá Com a Lima e Massi Através do 99828-0245 Fala com a Mariane Ela atende vocês aí Em domicílio Onde você estiver Leva as roupas aí Manda foto no Whatsapp Tá bom? Lima e Massi Curta no Instagram Pra ir na fanpage também Vão de moda ou não? Tem que pedir alguma já? Deixa eu ver se a galera pediu Uma pediu aqui Mercedes A Dilma lá de Do Rio De É do Rio Porto Alegre Do Rio Grande Falou que sanfoneiro é bom O resto é ruim Grande sanfoneiro Valeu Lúcia de São Paulo Adriana Gimenez Muito obrigado Acho que conheço Esse menino Rogério Souza Abraço É a minha tia Meu parceiro conheço Mas chama Diego Souza Não é parceiro? Foi o quê? Ô doido Foi o primeiro Eu batei o pênalti Hoje eu acho que não vai separar a dupla Que é o Rio Oi meu pai Isso é terrível Aqui é o Rio Mas tem que ir Aqui é o Rio Você vira nos 30 Você vai ajudar ela a cantar essa música Agora ela chama-te amar e foi ilusão Dá um dó Manda aí Deu branco? Terrível Deu branco Eu tava esperando outro vídeo Isso aí Tá baixo em canal Eu sei É Vocês estão Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar Seu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Nem terá nem ilusão Vou te amar Vai me encontrar Ao que você ama e que te faça o que fez comigo Me vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por ti Vou te amar Vou te amar E vai te sentir A grande diferença desse é o que que só te engana Tu vai te amar Tu vai aprender A vida e a mão do amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar É alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por ti Vou te querer Vou te amar E vai sentir A grande diferença desse é o que que só te engana Vai me atender A liberir A liberdade do amor Do amor De quem te ama A liberdade do amor Alô, modelinho Gostoso demais Bonito, bonito Rapaz do céu Vamos ver Estão falando aqui Vocês estão gostando, gente? Fala pra nós Esse áudio está saindo bom aí, viu? Fernando Stefani Te conheci nos tempos da escola Ô, Fernandinho É o Fernandinho da dupla Opa Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é, né, Fernandinho Célular rosa Célular rosa Olha só É da minha filha Olha Olha Eu acho que é o Fernandinho lá da dupla do rapaz de Pompeia Como que chama? Paulo Henrique e André Um abraço, gente Obrigado pela audiência Cíntia Falco Um abraço Lourdes Guerreiro Eduardo Marques A Dilma e o Isaías Estão acompanhando lá Meu amigo Stile O Will Souza Chegou agora Mas já vou falar do C aqui, viu, Will? Larissa Zóquio Acertei? Não pediu alguma Não pede Não, falou assim, ó Toca João Mineiro Marciano João Mineiro Marciano Deixa eu só agradecer aqui o Gau Chito Bar Espetaria ali da Avenida Salgado Filho 254 O melhor espetinho lá de Marília Tá lá no Gau Chito Lá do meu amigo João Balbo Vai lá pra você Vai curtir Tá ótimo Rapaz, falando em curtir, em comer Vocês estão assistindo aqui Vocês não sabem o que tem aqui fora Aqui na área, aqui fora Quem souber o endereço desse cara Pode ver A churrasqueira tá aqui fora E o Duro tem três caboclo lá fora Tá acabando tudo com a carne, tá não? De vez em quando o seu fone tem que sair Pra dar uma olhada lá, né? Eu tô preocupado, Will O estilo é terrível Não, avisei que a vinha dele é dona Tem que separar bastante carne pros meninos Certo? Caraca, coelho Vai ter que levar marmitos de novo, mano Até meia noite não é pra estar liberado comer carne Amanhã é só peixe, né, Marcelo? Ah, é verdade Lembrando que quem compartilhar essa live Além de tá concorrendo algumas coisas aí Que eu já andei falando Do banco aqui O Ovo de Páscoa também tá concorrendo Um corte de cabelo Do nosso amigo Will Né, ô Marlon? Deixa eu ler a cola aqui Tá escrito aí Lê aí, pra nós Eu sou sério Meu parceiro não sabe ler? Eu não sei, rapaz Eu não tô sem isso Você não sabe ler? Olha lá É o Almeida, né? O Salão Veira Veira Almeida Veira Almeida É, Veira Almeida Lá na 24 de dezembro 212 212 O Will Souza O Will Souza Quem quiser marcar um horário lá com o Will Souza É o 99638 9961 O Will Souza vai cortar o cabelo do Ortega Do Deni Doni E dos músicos aqui também Tudo na faixa E nós vamos sortear um corte de cabelo Pra você que tá assistindo essa live É só pra partilhar É isso aí Beleza? Sim, bora O que que você manda aí, gente? Sim Esse aí eu vou deixar o meu amigo Marrone cantar Vai, Marrom Você vai pra Larissa então Segura o Larissa Essa é pra você Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Com o carinho, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Segura, Gaite E Eduardo Marques Mandou segurar safado Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Com o carinho, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Tô caindo, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo E com o PME Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Pra que que foi essa música? Essa música foi a Larissa Que pediu Ô Larissa Ô Larissa Olá Larissa Olá Larissa Estão pedindo moda aí Simone Santos Nogueira Canta, eu estourei e vamos beber Essa música acho que é minha Os músicos não tirou ainda Obrigado aí pelo pedido Eduardo Marques Chora, sanfona Vanessa Vanessa Naná Porto Martins Show de bola, hein? Da hora, gostei É o doutor Eduardo Marques É o doutor mesmo A Bruna está pedindo mercedica Ô produção Providencia o outro violão aí Que está no porta-mala Quebrou uma corda aqui Acontece, acontece Isso acontece Isso acontece com a gente também É, eu quebro sua cara direto É, né Adilson Um abraço Isso acontece com ele também direto Em vez de quebrar a corda Que a gente quebra a cara um do outro Adilson Quebra o nariz Quebra a boca O dente Enquanto isso eu vou agradecer Nos parceiros da Survey Mix Ali na Avenida Pedro de Toledo 1560 1560 Telefone lá 3434 1733 Lá rola uns chocolate Lá e umas forminhas Pra você fazer o ovo de páscoa Na sua casa Interagindo com essa família Domingão agora Passa lá na Survey Mix Antes Compra lá o chocolate A forminha Vai fazer interagir Sua família Fazendo lá Beleza Sr. Bemix A Avenida Pedro de Toledo 1560 Calharia Ranei também Tamo junto Meu amigo Clayton Vamos fazer um orçamento Com meu amigo da Calharia Ranei Pelo 99821 0979 Tem música no pente aí Que pediram Deixa eu ver A Bruna tá pedindo Mercedita Deixa final né Essa música dela É Essa é Não A menina Não Canta a música dela E ela Por que ele domina O violão chegou É Ô produção Tá vendo qual a produção Depois você vê um copo Eu dou água pra mim Mercedita Você sabe Tem uma música Que agora que tá tocando Rapaz Na sala Que tá estourada Essa chama Não deixo não Qual a música Não deixo não Não deixo não Acho que é um ré né Vamos lá Vamos fazer um sorteio Enquanto isso gente É bom né Vamos Enquanto o menino Troca Vamos sortear alguém Troca a corda Isso aí Vamos sortear Uma bala de coco Da Cintia recheada Você gostou né Cadê a bala Tô caçando a bala Aqui dentro A bala vai vir já já Que eles vão chegar Só depois da live Porque tá rolando Alguma coisa ali Ela tá fazendo Vai na hora Bom sorte Quem ganhou A bala de coco Da Cintia aí Foi a minha amiga Carina Silva É sua amiga Então não valeu não É Carina Silva É Produção puxa o zoom aí Valeu Carina Silva Carina Silva Vamos sortear também já A limpeza de bico Vamos lá Lá da Breme Car Só lembrando que A bala de coco Da Cintia Quem quiser Encomendar É o 997242729 Lembrando também Que quem estiver Compartilhando essa live Tá concorrendo Nesse banquinho aí Isso aqui ainda A tega de vinda Nós vamos sortear hoje Vamos tá concorrendo Quem estiver Compartilhando essa live Esses ovos de Páscoa Cinco ovos de Páscoa E vai tá concorrendo também O corte de cabelo Do nosso amigo Will Souza E CD do Gustavo Lima Também No Boteco 2 Olha que beleza Terrível Eu sorteei o ingresso Do show Sabe quem ganhou Semana passada? Foi o meu amigo Zé? Zé do Boi Ah mentira Segunda-feira eu vou lá Entregar o convite Eu acho que tá Puxando o saco dele Mas foi sorteio não Foi sorteio Quem tirou foi o Marlo Também Tá com o Júlio Também põe a mão Pra não dar rola Não é melhor mandar o convite Pra segunda-feira que vem Na outra Sem ser É Ah vamos sortear A limpeza de bico então Tem mais um de Porto Alegre É a Cintia Ceylon Ceylon Vamos ver quem ganhou A limpeza de bico Galera Surre Sueli Takako Sueli Takako É Sueli Takako Parabéns Você ganhou uma limpeza de bico Lá na Brennicar Ali na rua Rinópolis Número 95 Do nosso amigo Matheus Pelo 99769 2160 Faz o orçamento Beleza? Vocês querem sortear Já essa adega De vinho chique Aí ou não? Vou beijar ela Dependendo Ah quiser A gente canta Umas duas músicas Mas a bebida Que tá aqui vai junto Ou eu sou a adega? Não, a bebida vai acabar hoje Só vai adega Tá bom Vambora Você acha que chamei o Danny Dono E pus três garrafas de cachaça aí Por quê? Daqui a pouco Tava tudo vazio Tem aquele cara ali Aquele rapazinho Sortei meu amigo Que é o maior cachaça do Brasil Que é o Eduardo Cosme O parceiro tá ganhando dele já Ah não passa nem perto Mas Vamos lá então Quem ganhou essa linda O Will Souza Ah o Will Souza É o cabeleireiro não é? É o cabeleireiro Ele que ganhou essa linda Olha rapaz Que legal O Will Souza É o Will Souza É o Will Souza O Will Souza Eu tenho Souza também A hora que acabar a live Você já sobe aqui em casa E vem buscar a adega E já comeu uma carninha com nós Puxa vida hein rapaz O cara não precisa nem pagar carrito Ele mora aqui do lado Olha que beleza Mora no mesmo quarteirão que eu Beleza O Valdemir O Valdemir tá novo O Valdemir O Will Essa aqui tá lá do A Rocha Vai sortear também já já viu Quem estiver assistindo aí Compartilha Cadê a minha da Rocha Boteca do Gustavo Lima 2 Pode falar aí Aproveitar que Tá falando do Gustavinho Vamos mandar um do Gustavinho Vamos Manda o contato de show do Demidoni E já manda a música na Sebas Manda o meu parceiro Toma Quem quiser levar o Demidoni Já leva o Ortega também Pode ser também Pode contatar no telefone dos meus É isso aí Nosso telefone pra contato é 99791 0554 99791 0554 Tá bom Falar com o nosso produtor Na Thiago Beleza E aí quem quiser contratar Nós já leva No pacote Ortega É Leva o Jonathan Cane também Nossa parceira É isso Um abraço aí É só ter dinheiro no bolso Leva o Stile Leva o Stile Leva o Stile A galera Leva a banda do Ortega Com o A galera Eu gostaria de agradecer Até os nossos amigos aí Que estão ajudando Obrigado pessoal É isso aí Aqui a banda é Stile Produções É Os que nem são profissionais Rogério Souza Produções Banda Perfil Produções Fernando Cozó Produções Bora lá então Dia 3 de abril Vem lá no Boulder Marulima Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento Perdeu E insiste em bagunçar Na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não Passou Eu sei que você Poderia ter escolhido Com alguém mesmo Obrigado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso de você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de beber Porque era assim que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mesmo E não me chame de mim Que eu conheço E não me chame de beber E não me chame de beber E não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Aê, aê, aê Vê nossos trabalhos aí, parceiro É, isso aí, o nosso face Nosso face tá escrito Deni, espaço, Doni com dois N's Deni, espaço, Doni com dois N's, tá bom? Quem quiser acessar lá, tem um monte de vídeo Meu parceiro sem camiseta Pelado Só tem foto no parceiro em Camboriú Vocês estão vendo essas artes aqui atrás? Essas artes que tá passando na TV aí? Sim Atenção vocês que são cantores também Compositor, músico E também quem é comerciante em geral Que quer divulgar suas artes Com sofisticação e qualidade Quem faz essas artes aí pra gente é a Arte 9 Do nosso amigo Oziel Tamo junto também nessa parceria Alô Oziel Alô Oziel, vou fazer uma visita aí Eu vi também passando ali também o André Moraes Vou mandar um abraço aí pro André Moraes Pra quem não conhece o Oziel O Arte 9 é pelo 991-487-402 O Arte 9 é pelo 991-487-402 Fala com o Oziel Encomenda sua arte que o bicho é fera, hein? Aí tamo junto lá no Vidarte Show Lá no Vidarte Show tá a dupla Del e Caim Raul Viola Gil do Vale Denis Júnior, Luciano Brizotti, André Moraes E é claro, eu também tô fazendo parte lá desse escritório Que é só entrar no www.vidartshow.com.br Contrata a nós Ó, que beleza Eu e o Vinícius E nós leva o Denis do ano também Opa Opa, tamo junto A gente vai, galera Só chamar a gente aí Entra nas nossas redes sociais aí Quem quiser contratar a gente Tem... Temos tudo, né, parceiro? Banda, assim, banda É, de ladinho De qualquer jeito, raparelo Tiago Stile pediu pro Stile fazer a sanfora chorar Ah, é? Ah, que beleza E volta lá Nosso maestro Pinóquio Senhor 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 Não existirem nessa fonte Se inscreva. Se inscreva. Aô, aí é chique, hein? Volta, velho. No show do Ordeca ele já faz isso aí, já puxava a Mercedes. Mas agora não precisa puxar, não. Não foi nada. Essa vai pra gauchada lá. A gauchada, essa aí vai pedir a Dilma e o Isaías. Aproveitar a sua live. Tô ali ao vivo também no nosso Face. Também aproveitando. Manda um oi pro pessoal lá no nosso Face. Um abraço aí a todo mundo que acompanha essa dupla maravilhosa. A gente não tá lendo aí, gente. Porque não tem ninguém. O pessoal da produção foi no banheiro, tá bom? Depois a gente fala o nome de todo mundo aí, tá jogando? Daqui a pouco não responde, né, professor? É isso aí. Beleza, chique demais. Vocês querem passar o contato de novo pra galera que tá acompanhando a gente aí? Logicamente que sim. O contato é 99791-0554. 99791-0554. Face. Deni espaço Doni com dois N's. Deni espaço Doni com dois N's. Isso aí, galera. Qualquer velório aí, só chama nóis, né, parceiro? Velório de boi, né? Mesma vez que for de boi. Velório de boi. Aí sim. Eu não falei aqui do meu irmão lá do... Vocês conhecem alguém que tá precisando alugar uma casa? Alugar um apartamento, algum imóvel comercial? Sempre tem, rapaz. Então, é lá na Rua dos Bancários, número 68, ali no Marisabel. Ou através do 99751-1012, fala com Jesus. Não faz milagre, mas ajeita um esquema bom lá. Ô, Jesus. Jesus é terrível. Jesus é terrível. Tive dupla com Jesus mais de 10 anos. Meu irmão mais velho. Eu... Jesus. Eu tive com um irmão, o conhecido seu, lá no sítio da Miti. Miti? No sítio da Miti, cê sabe, hein? Faz... É, conhecido nosso, de muito tempo, quando era moleque. Então. Boas margens, beleza. Tinha um pessoal no celular, rapaz. Daí, né, ficamos conversando. Falaram um monte de mal no celular, hein, rapaz? Mas não estavam. Eu tô brincando. Só falaram bem. É, muito bem. A Thauane Souza mandou um beijo, que deve ser pro Rogério. Então, tô menor, dá pra nós lá. Pirraça, Jorge Matheus, a menina que tem aqui. A Mariana e Lima. Isso vai ter um menino no canto. Majestade Sabiá, pediram também. Vocês que mandam, gente. Vocês que mandam. O Pedro, só, só, repassar. Vamos dar aquela... Seu ouro em de tudo. Aí é modo, hein? É. Dó menor. Um abraço, Ferrari, Valdir. Seu banquinho tá aqui pra nós sortear, viu? Quem estiver compartilhando essa live, concorrendo ao banco do Móveis Rústico Ferrari. Cinco ovos de Páscoa. Falei do banquinho. Vai tá concorrendo também a brinde do Breno e Carda, Lima e Massi. Beleza, gente? Compartilha aí pra puxar esse tiro. Muito prazer lhe rever, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheio de vida. Meu linda falo de flores, que bebeu no seu nome. Mesmo meus dedos me traem, e diz que o Senhor me põe. É minha cara, eu pudei minha cara. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sabe. Seu amor entende tudo, tudo. Naquele momento até hoje, esperei você. Naquele maldito momento até hoje, só você. Eu sinto culpado de não ter você. Sou eu, esse medo terrível de amar outra vez. É meu... Sou eu, meu irmão. Sou eu, meu irmão. Sou eu, meu irmão. É, galera. Seu meu irmão aí toca sozinho, rapaz. Me, meu irmão. Sei, não devia dizer, mas eu disse. Perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa rua. Mas convenhamos a vida nos faz tão pequeno Nos preparamos pra muito e choramos com medo É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não saga Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje tem você Naquele imundido momento até hoje Só você Eu sempre o culpado de não ser você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez Temer E esse medo terrível de amar outra vez Potência, hein? Bom demais, né? Essa ficou ruim Só tenho a agradecer aqui meus amigos Deni e Doni Obrigado por abrilhantar essa live hoje junto com a gente Paz, eu que agradeço o convite aí E tenho certeza que está sendo bem visto por aí Daqui a pouco a galera ali do nosso Facebook Vamos mandar um abraço pra todo mundo, tá joia? Com certeza Obrigado, viu Ortega? Eu que agradeço, gente Elenio Souza, boa noite Obrigado Daiane Fernandes Obrigado aí, parabéns pros meninos Pediram aqui O Ferrari, pediu o Zezé de Camargo e o Luciano Das antigas pra eu Será que sai? Vamos lá Pra eu? Pra né? Pra ele Pra ele, né? Manda uma do Zezé antigo aí O que você vai de casa? Isso aqui é a música Eu me chamava pra eu Cauíza e Cristina Eu estou esperando você buscar seu CD do Gustavo Lima, viu? Senão eu vou levar aí pra você Eu vou pra ele de casa só Tá o Anny Hoje nós vamos entregar pra você também O Lanara de Rio que você ganhou Valeu, Renato Ega Meu priminho Feliz Páscoa aí, Lúcia Guerreiro E agora essa é pra você, Ferrari Valeu, Vinicinho No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Vem me brincar Passou a mão em meus cabelos Quando eu olhei Meus olhos começou a falar Por onde você for Eu sigo com o pensamento Sempre eu decidi Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E no meu espaço Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O primeiro negócio Ele quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E no olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando pra me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou todo mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu ia por os pés Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus E esse mundo inteiro é seu Amém Eu sei que ela nunca compreendeu O teu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira, passa e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E no olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando pra me abençoar E no olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando pra me abençoar Eu deixei chorando pra me abençoar Mas eu deixei chorando pra me abençoar Eu quero ouvir Eu me toounding Platação Eu te amo Pelo ser puro Quer o suficiente É, porque todas as lives tocaram Boate Azul, vamos mudar um pouco. Faz um a você agora. Faz um a você aí, Ortega. Agora é a sua vez. Puxa então. O estilo que manda no repertório da Ortega. Na primeira, na segunda. No solo. Boa. Depois que você for embora, só lhe dá um encontro, não acorda, não me deixe amar. Eu já tentei sair, tentei fugir, não vou seguir, eu já não. Eu não vou falar. É teu, meu sorriso, é tão sem graça, não há nada que te faça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Um dia nublado Vento genado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Segura marrom O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu faço pra você voltar O que é que eu faço pra te esquecer De sentimento Noite sem som No abandono Eu não acolhedor Vida vazia Vida vazia O dia é nublado Noite sem luar Vida vazia Vida vazia O sentimento Noite sem som No abandono Eu não aguento Ao vivo é assim mesmo, gente Quem sabe faz também Eita, esses queridos tocam demais, rapaz Não é CD, tá tocando aqui, não Não é VPS, não, rapaz É, que é tudo no braço mesmo, né? Ô Isaac Pereira, sucesso pra nós Muito obrigado, viu? Obrigado, Isaac Bom, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando E compartilhando essa live E concorrendo a vários prêmios Serão sorteados semana que vem Exceto os ovos de páscoa, que estão sorteando 5 ovos E vai ser sorteado hoje Depois eu coloco no comentário lá Quem foi sorteado Só quem compartilhar, tá bom, gente? Ortega, nós estamos Já estou até sendo abelhudo Você está procurando um patrocinador agora De um ar-condicionado, né? No 15 ainda Antes de você chegar O rapaziada falou assim Pra você patrocinar também Uma criança lá na No Tio Doni Não, criança Um mês com o Tio Doni Um mês com o Tio Doni Tá sobrando espaço Tem espaço lá ou não? Então É, tem que investir em espaço Manda um abraço pro Vinicius O baterista da Marielle Matheus Tá acompanhando também a live Que beleza E a todos que estão acompanhando também Um abraço, viu, gente? Compartilha aí que vocês não tem nada a perder Só ganhar Você vai mandar um ar-condicionado no 15? Mas aqui é ventilador no 3 Ventilador no 3? Você vai mandar um ventilador no 3 ainda Você conversa, Ré? Você conversa, Ré? Você conversa, Ré? 5 dias, 1 hora, 6 minutos Que eu não te vejo Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que encontro eu vou aguentar Eu tô tentando o louco só de imaginar E já pensou O emocionado no 15? A gente voando A bebê do volume mais alto E a gente se amando O que que você tá esperando? E já pensou O emocionado no 15? A gente se amando A bebê do volume mais alto E a gente se amando O que que você tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Você vai por esse caiteiro? Dê-me, Doni Arregaça Eu disse 5 dias 1 hora, 10 minutos Eu não te vejo E no relógio Contas horas Quando eu vou aguentar Eu disse todos os beijos Que eu não te vejo Na saudade acumulando Eu já nem sei Até que encontro Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O emocionado no 15? O emocionado no 15? A bebê do volume mais alto E a gente se amando O que que você tá esperando? E já pensou O emocionado no 15? O emocionado no 15? A bebê do volume mais alto E a gente se amando O que que você tá esperando? Um dia sem você Olha assim um ano Olha aí, bonita! Bonita! Rapaz, a hora passa que você nem vê Nesse malo gostoso, hein? Já tá chegando ao final? Já tá chegando ao final Então a carta tá começando daqui a pouco Daqui a pouco começa a carta ali fora Já vamos fazer uma moda aí Que depois eu vou agradecer os parceiros Todos eles Fazer mais sorteio? Hoje, tio, vem Vamos sortear mais um pote de bala De bala de coco recheada da Cinti Que é a melhor de Marília, viu? Ai, que beleza Depois ela vai trazer um pote de nós aqui Pra nós comer do seu começo Esse caminho Pode ser cadeira de prática Pode ser E aquilo é o do Edson Se ele não quer não Eu não quero passar Não deixa não Deixa não Deixa não, sai? Não deixa não Agradecer, então já que eu falei Levada de coco 997242729 Fala, Cassinho Ela me fez Vamos lá então Essa é do Edson e Hudson Como que é o nome da moda mesmo? Não deixa não Não deixa não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um pênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai, não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Que ouve moda Que ouve moda Que ouve moda Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser bater Trata no meu chapéu Margar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixa não Não tem a motivar isso não Fica com a gente, Ortega! Até mais! Manda um abraço pra Mara Maioli De São Paulo que tá acompanhando Ela me fez Montar no carro Logo eu que amado Me deu um tênis de presente A flor que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, padeiro Que o coração sente Vai, vamos! Para pro inferno Com o seu amor Deixa de ser minha Largar o meu chapéu Para outra gel Para nós finalizar a live Beleza? Isso aí! O nar vai junto Então, né? Faz junto Tudo junto e misturado Todo mundo cantando Até o estilo vai cantar Quero agradecer aqui Balas de coco recheada da Cintia Quem quiser contratar aí Eu contratar? É contratar nós Quem quiser comer a bala de coco Você manda lá no WhatsApp da Cintia 997-24-27-29 Quero agradecer a JJ Ranch Ali na rua Manuel Miller 108 Quero agradecer a Brenny Car Ali na rua Rinópolis 95 Do nosso amigo Matheus Especializado em motor, câmbio, suspensão, freios, injeção eletrônica SOS 24 horas Quero agradecer a Lime Massi Moda masculina e feminina Através do 998-2802-45 Fala com a Mariane, beleza? Quero agradecer demais Os móveis rústicos Ferrari Que faz esse cenário aqui Que vocês estão vendo Sorteamos hoje essa adega de vinho Estão concorrendo a esse banquinho aí Quem estivesse compartilhando essa live Faz o orçamento lá Pelo 99653-1673, beleza? Quero agradecer o Gal Chito Bar Espetaria Ali na Avenida Salgado Filho 254 Imóveis Mar Na rua dos bancários 68 Pra alugar algum imóvel Você liga no 99751-1012 Quero agradecer a Survemix Ali na Avenida Pedro de Toledo 1560 E quero agradecer a Calharia Ranego Meu amigo Clayton 998-210979 Faça um orçamento Quero agradecer demais Ao Arte 9 Que estava passando aqui atrás Arte 9 Nosso amigo Oziel 991-487402 Fala com o Oziel Faz sua arte com ele Que é o melhor que tem em Marília e região E agradecer a Vida Art Show www.vidartshow.com.br Agradece também o Will Souza aí Fazendo um favor O Will Souza Sortia Quem estiver compartilhando aí Quem estiver compartilhando Vai ganhar um corte de cabelo lá na 24 de dezembro 212 E lá na Veria Almeida Lembrando que o Will Souza Veria Almeida, né? É, Veria Almeida Lá com o Will Souza Lembrando que o Will Almeida Foi o que o vencedor Ganhou o que mesmo? Essa adega de vinho Ele ganhou essa adega aqui, rapaz Passa o celular dele também Pra alguém que quiser marcar O melhor barbeiro lá O telefone é 996389961 Melhor barbeiro de Marília Fechou Faltou falar Ô louco A oficina do acordeão Lá na cidade de Veracruz Nosso amigo Luiz Estia É, isso aí, rapaz Cadê o telefone? Vendeu o peixe também Telefone 9... Ué, fala aí Quem precisar de uma manutenção É um acordeão, seu fome aí Máquina de lavar Máquina de lavar 14996213467 Leva lá pra gente Que a gente dá um talento na gaieta Obrigado Queria agradecer o homem pink ali, ó Boné, rosa, copo rosa, camisa rosa Não é Quer falar? Não, não, não Mas, sério mesmo Eu quero agradecer demais Esses músicos que participaram aqui O Cozol, o Stile O Rogério Insozio, o Marlon Muito obrigado aí Por vocês estarem com essa parceria comigo Sem palavras pra agradecer E mais ainda vocês dois aqui O Dene e Doni Que toparam sem questionar Quando eu pedi e chamei os caras pra vir Foi ponta firme Com nós é um prazer É um prazer e agradecer também Os músicos Também com todos os amigos nossos aí Isso aí, o Marlon, o Stile, o Cozol Obrigado, pessoal aí E principalmente a você Por ter chamado a gente Tamo junto E pode chamar mais vezes, tá bom? Com certeza Obrigado, pessoal que tá aí Ouvido e acompanha a gente até agora aí O pessoal do nosso Face aí Que acompanha a gente Obrigado O nosso contato da dupla Contato da dupla 997 Tio Doni 99791 0554 99791 0554 E o Face nosso é Dene Espaço Doni Dene Espaço Doni Com dois Ns no final, tá bom? Isso aí Bora lá então Quem pediu a mais O Mercedina? Foi a Bruna Mariana Vamos lá então O Daniel Cabeluto também pediu O nosso churrasqueiro também tá pedindo Puxa o pó, liga inteira Social Passou de frango pra nós, né, vocês? Ele, bom Recordo com saudade Meus encantos Percedidas Da tua vida E lembro de uma vez Aconheci meu tempo Tão longe Tão uma tarde Hoje só me consaldarei Desse amor Que se despejou Pra se nascer Posso querer Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Que essa flor Deixou-me doido Ela se for E assim me fez E não quer querer O que é só teu Porque ele tem meu coração Puxa o pó Passa a noite E as campinhas Verdejando E a saudade Só tem que morro Dentro do meu coração Ainda apesar do tempo Ainda apesar do tempo Já passando Mercedida Essa lembrança Palvinha Na minha triste canção E assim nasceu E assim nasceu Outro amor Que tal Mas eu não sei Que essa dor Deixou-me doido E se for Nela se for Outro amor E assim me fez E o que é querer E a sofrer Porque ele tem meu coração Deixou-me doido Amém.